Ó, tem até alga marinha aqui, gordão. Peixe, gordo. Tem peixe. Ah, não, é você, caralho. Ah, não, tem um cara aqui comigo, gordo. É minha sombra, é minha sombra, gordo. Bah, mas os remédios estão... Olha, puta que pariu. Peixe. É minha sombra. Que gordo, maluco, velho. Alga marinha tem pra caralho, gordo. Alga marinha tem.